Última hora, estamos aqui com o deputado Alberto Fraga, um dos grandes propulsores da PEC da Segurança Pública, ele que é aqui do Distrito Federal. Fala um pouco pra gente sobre essa questão da segurança pública, que é o grande cocanhar de Aquiles do brasileiro hoje, principalmente lá na minha cidade, Rio de Janeiro. Veja bem, a PEC, graças a Deus eu não sou o autor, essa PEC é do governo. E o governo, infelizmente, ele está vindo na contramão de tudo que nós estamos discutindo aqui. O Rio de Janeiro, por exemplo, precisa de ajuda. As polícias, os operadores de segurança pública, precisam de recursos, precisam de mais custos de capacitação. E o governo está querendo, na verdade, o governo federal, com essa PEC da Segurança Pública, está querendo intervir nos estados, está querendo dar mais atribuições à Polícia Rodoviária Federal, quando, na verdade, ela atualmente, com o efetivo que tem, não dá conta nem sequer de fazer o patrulhamento nas atuais rodovias. Então, é uma proposta de emenda à Constituição que nós vamos ter que discutir bastante aqui no Congresso. E hoje eu lhe afirmo como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e como presidente da Comissão de Segurança Pública. Essa PEC do governo, da Segurança Pública, não tem a mínima condição de ser aprovada aqui nesta Casa. Teve uma reunião com os governadores e parece que teve muito atrito nessa reunião, principalmente o governador do estado do Rio, que é onde a violência fica mais aparente para o Brasil todo, por lá ter uma cidade que é um tambor, mais ou menos, no Brasil. E também o governador de Goiás, também foi muito incisivo nas suas colocações. Ora, é uma questão óbvia. O governo está preocupado em querer botar câmaras corporais nos policiais, o governo está preocupado em querer controlar as ações da polícia dos estados e esquece que ele é o responsável maior por essa desorganizada política de combate ao crime organizado. As organizações criminosas no país estão aumentando a cada dia que passa. Basta dizer que há pouco tempo atrás nós tínhamos duas facções criminosas, que era o PCC e o Comando Vermelho. Hoje existem 82 organizações criminosas. E eu pergunto, o que é que o governo fez até agora? Qual foi a política que o governo apresentou para combater as organizações criminosas? Portanto, o governo, ao invés de apresentar propostas políticas públicas para melhorar a segurança pública, fica querendo debater a questão da segurança pública. Nós não estamos mais na fase de debater. Nós temos que combater a insegurança pública, que é o que o povo brasileiro mais está precisando. Deputado, lá no Rio se formou uma frente, deputado Pazuello, Portinho e outros, pessoas delegadas. E tem se discutido muito a questão de endurecer as penas no Código Penal. Ontem aqui na casa foi votada a urgência da prisão de quem comete crime de hondo, porque as pessoas cometem crime de hondo e ficam soltos. O que você acha dessa questão da legislação brasileira? Basta dizer que a cada dez pessoas, a cada dez presos que saem da prisão, sete voltam. Ou seja, ninguém está cumprindo mais pena. Nós temos que endurecer a lei de execuções penais, tem que acabar com a saidinha, nós já acabamos aqui. Nós temos que acabar com essa questão de remissão de pena. Temos que tirar esse excesso de benefícios que existe para o preso, que hoje o preso não tem mais medo de ir para a cadeia, porque não cumpre a pena. Esse negócio de até para crimes hediondos ter progressão de pena, deu no que deu. Está aí o resultado. Mais bandidos nas ruas e o governo só fala em política de desencarceramento. Vou dar um dado. Basta vocês acompanharem pela imprensa. Foi preso um assaltante. Quando você vai puxar a ficha criminal do cara, o cara já teve oito, dez passagens. Ou seja, não tem bandido novo na rua. O que tem é reincidente. E esses reincidentes deveriam estar na cadeia, coisa que infelizmente o governo não tem capacidade para poder mantê-los na cadeia. O senhor acha que contra a força, não tem resistência para o Estado, colocar o seu poder de polícia na rua tem solução à segurança pública? Que é, segundo as pesquisas, o que a população mais deseja que melhore. Sem soma de dúvida. É o que eu estou dizendo aqui. O marginal, ele tem que ter, no dia que ele tiver a certeza que ele vai cumprir a pena, não precisa aplicar a pena de 200 anos, 80 anos. Não, aplique 15, 16, 20 anos, mas ele tem que cumprir a pena. Coisa que hoje não acontece. Cumprir um sexto da pena, está em liberdade condicional, está na rua, está no regime semiaberto, isso tem que acabar. O preso, o bandido, ele tem que entender que se ele errar, se ele cometer o crime, ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. Não é tendo visita íntima, quatro refeições, ele tem que dar para ele o que a lei permite. E no máximo, no máximo, o que o trabalhador brasileiro passa, tem três refeições aí, mas o preso tem quatro. O preso tem visita íntima, o preso tem benefícios e o trabalhador, aquele que rala o dia todo, não tem absolutamente nada. Para finalizar, deixa uma mensagem final aí, se existe alguma esperança de solução, principalmente na questão da segurança pública. Olha, nós temos aqui hoje no Congresso uma bancada muito forte, nós temos só de deputados oriundos da segurança pública, são 34. Então, nós temos uma frente parlamentar também muito atuante, com 292 deputados da frente parlamentar da segurança pública. Nós temos esperança de fazer alguma coisa. O grande problema é que agora o próprio Supremo Tribunal Federal resolve desfazer o que o Congresso faz. E é isso que nós temos que tomar uma providência com relação a esse tipo de usurpação de função pública que o Supremo Tribunal está praticando contra o Congresso Nacional. No mais, é a população continuar cobrando, porque os seus parlamentares, em época de eleição, falam muito em segurança pública, mas depois que vêm para esta casa, acabam esquecendo o discurso. Por isso, nós vamos continuar trabalhando, lutando para apresentar uma segurança pública de qualidade ao povo brasileiro. Agradeço. Última Hora, notícia levada a sério.